Oi você, eu sou a Fabi e hoje é um dia muito, muito, muito feliz pra mim, porque nesse final de outubro tá completando um ano que eu parei de comer carne bovina, carne de frango e carne de porco. Eu já tinha feito há alguns meses atrás um vídeo falando sobre vegetarianismo, eu falei nesse vídeo que geralmente quando eu viajo e eu não encontrava opções vegetarianas pra almoçar, eu acabava comendo peixe como última opção. Mas nesse decorrer de ano e esse novo estilo de vida, eu percebi que foi uma mudança sutil, mas que ocorreu o fato de que das últimas vezes que eu vi peixe, eu senti nojo. E aí quando eu falei essa palavra, algumas pessoas falaram, ai é pecado você falar isso da comida, mas é diferente, a cabeça muda. Muita gente me pergunta por que que eu virei vegetariana e eu já expliquei que tudo começou por causa do meu namorado que fez um exame de sangue e os graus de colesterol, triglicérides, pressão, tava tudo meio elevado ali no limite e o médico pediu pra que ele cuidasse melhor da alimentação. E aí depois disso ele veio com essa história de virar vegetariano e eu acompanhei. E aí tem mais ou menos um ano, alguns meses atrás ele voltou no médico, fez um novo exame e aí no comparativo só sucesso, só amor. Então muita gente no vídeo de vegetarianismo, quando eu mencionei esses casos de hipertensão e doenças que a carne pode contribuir pra que você tenha, um monte de gente veio falar Ah, mas tá comprovado que a carne, não sei o que. Eu acredito que existe uma coisa chamada individualidade biológica. O que serve pra mim pode não servir pra você, mas na prática, aqui em casa, eu vi sim bastante diferença não só esteticamente, mas em exames de sangue, assim, mesmo a gente comendo doce, praticamente todo fim de semana a gente gosta de uma fritura, mesmo assim, só o fato da gente ter tirado proteína animal do nosso cardápio todos os níveis de triglicérides, colesterol, glicemia, todos estão baixinhos, tudo ok o médico ficou super orgulhoso, inclusive comentou com o meu namorado que ele mesmo gostaria de ser vegetariano mas não conseguia. Então, justamente nesse um ano que eu virei vegetariana não mudou somente a minha forma de me alimentar, mas também a minha visão com relação a outros fatores da natureza depois que eu comecei a comer mais vegetais, eu comecei a ter... vai parecer um pouco brega talvez um papo meio hippie, mas uma gratidão maior, um respeito maior pelo alimento então, eu não gostava de fazer feira, porque antes eu não curtia legumes e verduras e hoje, quando eu vou na feira, eu vou tão contente e quando eu escolho os meus alimentos é diferente, você vai escolher lá um tomate eu já penso, pô, que legal ter essa oportunidade de estar contribuindo com o mundo mais saudável pra todo mundo, pra mim também, já que eu também planto então, é como se mudasse uma chavinha na cabeça isso é muito legal lógico que pra algumas pessoas isso acontece de uma forma mais radical numa forma meio tudo ou nada mas pra mim isso foi uma coisa gradual como eu já mencionei, eu achava que eu só ia ser vegetariana se bacon e calabresa descem árvore o que não é o caso, mas hoje a minha vida com certeza é muito melhor eu adoeço menos, eu fico gripada menos vezes eu tenho menos problemas de um monte de coisa e o sentimento de gratidão com o meio ambiente veio, acho que, por consequência e isso foi uma mudança que eu percebi muito legal eu nem era muito fã de plantar e hoje eu mantenho uma horta aqui no apartamento tenho vontade de expandir isso agora, recentemente, eu comecei a distribuir mudinhas pras pessoas, eu coloco lá no grupo de budismo as mudas que eu tenho e saio distribuindo pro pessoal justamente também pra incentivar as pessoas a melhorarem essa relação com o meio ambiente nem que seja tendo uma plantinha nova em casa e aí muita gente fala pra mim ah, Fabi, eu não consigo ser vegetariano às vezes eu tento, eu passo duas semanas sem comer carne mas aí eu não resisto e vou numa hamburgueria ou eu vou no churrasco e não resisto infelizmente, eu já falei aqui que a maioria das coisas são colocadas em caixinhas e muitas pessoas precisam de um título pra diversas coisas e o título da vez no ramo de propostas alimentares é o reducitarianismo parece até palavrão e é uma palavra um pouco esquisitinha mas o reducitarianismo é uma opção alimentar perfeita pra você que tem vontade de diminuir o consumo de proteína animal mas sem o radicalismo de um estilo de vida vegetariano ou vegano e essa prática do reducitarianismo ela vai diferente, num caminho diferente do veganismo e do vegetarianismo onde é meio tudo ou nada e ao invés disso, a proposta é que você reduza conscientemente o consumo de carne por diversos fatores seja pra contribuir com o meio ambiente seja pra diminuir a crueldade animal seja por questões de saúde e é gradual como eu, eu comecei o vegetarianismo ainda consumindo peixe de vez em quando e aí isso foi diminuindo se tornando cada vez mais raro de forma que hoje é uma coisa que me incomoda um pouco de ver na verdade eu já não tenho vontade de comer outro dia eu fui pra casa da minha mãe ela tinha feito um peixe no forno e não rolou eu vivia dizendo que eu ia continuar comendo peixe justamente pra não ficar sem opção de comer mas agora, assim, de uma forma natural não tá indo também eu posso dizer que hoje eu tô mais vegetariana que o meu namorado que foi quem começou toda essa história aqui em casa mas pra quem se sente um traidor quando tenta adentrar ao vegetarianismo ou ao veganismo e depois de uns dias acaba enfiando o pé na jaca e comendo uma carninha e acaba depois se sentindo meio na bad meio mal porque foi contra o que tinha se proposto então, não precisa se frustrar tá aí sua solução e aí, principalmente por questões ambientais como eu já tinha explicado em outros vídeos os gases nocivos emitidos pelo gado somam 7,1 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na nossa atmosfera ou seja, eles representam ali 14,5% da poluição do planeta segundo a Organização das Nações Unidas além disso, comer menos carne e aumentar o consumo de vegetais só tem a te trazer benefícios afinal de contas, qual a melhor fonte de nutrientes do que os nossos queridos legumes e verduras? lá, tem vitamina pra crescer cabelo vitamina pra parar de cair cabelo vitamina pra pele vitamina pra prevenir o envelhecimento pra tratar doenças pra prevenir doenças e até pra controlar doenças crônicas como diabetes e hipertensão e você aí, pegando todos esses nutrientes de uma cápsula e é assim que a indústria farmacêutica vai ficando cada vez mais rica e a gente cada vez mais pobre afinal de contas, para e pensa comigo por que o vegetarianismo não é muito incentivado? se as pessoas consumissem menos alimentos industrializados que já tá mais do que comprovado que tem doses cavalárias de sódio, açúcar, gordura e conservantes logo, teriam menos casos de diabetes, hipertensão, colesterol é ou não é? ah, esqueci tem gente que prefere eu não pensar nisso tendo menos pessoas desenvolvendo essas patologias logo, a indústria farmacêutica vende menos medicamento logo, você gasta menos com medicamento a indústria ganha menos o seu dinheiro consequentemente também, com menos pessoas tendo essa patologia a fila do SUS não seria tão lotada e teria medicamento pra todo mundo que precisa já que seriam menos pessoas e também, precisando de menos hospitais os convênios também custariam mais barato afinal de contas, tudo no mundo é uma questão de oferta e demanda e de novo, você gastaria bem menos dinheiro diminuindo o consumo de carne que convenhamos não é barato afinal de contas, com o preço de 1kg de carne dá pra você fazer feira pra uma semana ou até mais é menos dinheiro que você dá pro Joesley é menos dinheiro que você gasta e o dinheirinho que sobra você pode comprar um sapato novo uma bolsa nova pagar uma conta atrasada além do mais, com o maior consumo de legumes e verduras a gente incentiva os agricultores a plantar cada vez mais aumentando a quantidade de emprego nas zonas rurais e não só nas zonas rurais como nas urbanas também principalmente se você for como eu que tem até pé de espinafre na varanda minha melhor amiga a mãe dela é vegetariana há mais de 20 anos e ela adora o McDonald's eu virei vegetariana há praticamente um ano e agora, recentemente, ela começou a aderir a segunda-feira sem carne e aí ela ficou nessa mais ou menos um mês e agora ela já aumentou pra duas vezes na semana sem carne e ela tá se sentindo super bem tá gostando e disse que a tendência é aumentar então, não custa se você começar com a segunda-feira sem carne já é um avanço já tá na frente de pessoas que consomem carne de segunda a segunda mas, se você puder fazer um esforcinho e procurar alternativas alimentares pelo menos mais de uma vez por semana você já tá contribuindo com o meio ambiente e com a sua saúde também aí, todo mundo ganha então, a intenção é justamente essa de gradualmente você ir aumentando o seu consumo de legumes e verduras e diminuindo o consumo de proteína animal mas sem uma cobrança de ai, se eu escapar, eu vou começar do zero gradual progressivo uma onda vai que dá certo então, que tal pelo menos tentar? eu agradeço e a natureza também ah, a sua saúde também então é isso eu espero que vocês tenham gostado que vocês tentem procurar alternativas de buscar uma qualidade de vida cada vez mais saudável não só pro mundo mas pra vocês mesmos tá bom? então, se você gostou não esquece de deixar o seu joinha se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima tá bom? então, por hoje é só um beijo tchau, tchau